O que é isso? O meu x de Porto Aéreo É no N22424 O 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 Entretado Encontro foi fácil Sei Não Estou de relacionamento Arrississima 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 Ficou 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 Pois é Meus Ficados Arrississima No grande Clássico Venal Arrississima Dianove Arrississima Dianove Ó A gigante Arrississima Arrississima A gigante Arrississima Arrississima Forções Do Jogo É O canal Atípico O Grêmio lutando Para não ser Rebaixado E o Inter Lutando para rebaixar o Grêmio torcida única, como vocês já sabem, a torcida do Grêmio fez aquelas barbaridades lá na arena, invadiu o campo, protagonizou algumas cenas lamentáveis, depredou o VAR, fizeram de novo na arena do Grêmio. E aí o 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 Grêmio vai completar, o Inter vai completar também, então será um jogo muito complicado. . . O que eu acompanhei foi um pouquinho mais no final da tarde. O meu credito já estava só 3 horas antes do jogo. Apenas a partir das 17 horas, tipo já 16 horas eu estarei me aprontando para o gigante da beira-rio. Para o grande jogo do campeonato. Eu quero dizer que é um jogo que é um jogo que pode sentir o rebaixamento do Grêmio. Ou o Grêmio tentar uma reação no campeonato, se caso bem. Apesar, pessoal, que aqui a gente tem que falar a verdade. O Inter não vem muito bem também das pernas. O Inter não está bem. O Inter não vem. Mostrando o futebol como se deve. Está ali oscilando. Parece que tem muita vontade de jogar. Mas pensando no clássico. O que eu falei com a fabricação argentina que eu estava lá? Fiz um gol. Um juízo para correr. Acho que aqui. O Inter atrás meio ajudou o Corinthians ali. Mas não mais assim, quanto o Braganti resolve. O Mute. Essa manhã faz um gol. Ele recorre o vídeo. Eu não entendi o passagem, então, eu não entendi que o que você fez com os seus amigos? Será que eu vou fazer uma coisa nessa? Aqui, como você fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. e ative o sininho para receber notificações. É, o Lacerda na live do Paulo Furtado. Parabéns, a TV, o Pé, o Jornal Negritude e a sua live também. Estamos de folga forçada. Pois é, eu quero conversar comigo, é. Eu quero saber bem direitinho, essa folga forçada, qual foi o motivo dessa folga forçada. E o meu relator direita, é que eu também tô aqui que se preocupa. Eu lembro do ouvido aqui, Lacerda. Bem na vesco do Grenal me dá isso. Espero que amanhã eu esteja bem, vou tomar mais medicamentos amanhã. E vamos... E vamos ver. Se dá pra levar uma coisinha pra vocês, desejam as emoções do clássico Grenal, né? E... Fiquei um tempão no SUS pra... Às vezes não resolve nada as coisas de Gernatazildina. ... Eu não sei, Matheus Martins na minha live. Matheus Martins, meu coo de lives. mas eu não sou eu não sabia que o amigo tinha um canal que o amigo era apresentador até agora que eu estou descobrindo seus talentos Matheus Martins Matheus Martins é o escureiro de Carlos em Gacena em Gacena está o Martins James Kevin tem um abraço X é bonito no nome e se quer e é escureiro cara de risa vai no granal Matheus Martins vai amanhã se é se ele procurou agora não mas é vai 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 Só que tal! Eu vou me arrepender, eu vou ficar com o meu alemão... Vou ficar com o meu abr YouTube, para mim... A B1, eu vou ficar com o meu leão, para casa do meu barulho. Eu posso voltar aqui a B1, eu vou ficar com o meu barulho. Eu sou um barulho um pouquinho melhor. Tá terrível aqui Eu não tô cansado do vídeo do viciário aqui Seu antes que amanhã a gente veja vocês E até o invadir